Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na era Olha os caras que estão vindo aí, velho Que isso aí, Beto? Óculos escuros? Tá mó nua Mó chuva, o cara de Juliette, velho Eu falei, vou comer tudo, filho Você chamou o marombeiro para conhecer São Paulo Nunca andou de avião? Nunca andou, pai, primeira vez Caraca, sobe aí, pai, para os entrevistar Entra aí, pai É o seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Estamos aqui recebendo os novos integrantes da Casa Maromba aí Caralho, trouxe a mulher também, pai? Trouxe, pai Sem mulher não pôr no rosto Sem mulher não dá, ela estava nos piores momentos, né? Ela estava comigo na cadeia, agora ela tem que vir comigo para a Casa Maromba Como assim, cadeia, pai? Na tarde do céu, nem de ponto Tá bem? Como você tá? Ai, muito bom Prazer aí, hein? Prazer Só de boa? Ana? Satisfação, velho Pai, Juliette no escuro mesmo? Cheguei pro gringo, foda-se Não, mas explica assim, como assim que estava com você na cadeia? Você já foi preso, brother? Fui preso, pai, fiquei um mês guardado Esse rapaz de 25 anos foi preso pela polícia militar nessa segunda-feira Após uma denúncia anônima Informando sobre a venda de anabolizantes no camelódromo de Campo Grande Ninguém fala, mas todo mundo toma, entendeu? Aí, como eu vou competir quatro campeonatos esse ano Eu pedi, eu comprei bastante, entendeu? Pra já estocar E acabei que eu fui vender alguns Aí me pegaram Mas eu sou usuário Eu sou atleta, eu sou campeão Preso? Você foi preso mesmo? Fui preso mesmo Fiquei um mês guardado e seis meses estrangeleiro Cadebomba De anabolizante Anabolizante Mas porque você estava tomando muito? Explica pra galera Porque muita gente que não conhece Se apresenta aí Fala, meu nome é Renato Lopes Eu sou marumbeiro pobre louco Pra quem não conhece Eu fui preso com anabolizante, mano Eu ia competir Comprei dois mil de veneno Falei, agora vai Falei, agora eu vou ficar gigante Vou ficar monstro Ficar monstro Aí eu mandei no grupo dos meus brothers, tá ligado? Vai sobrar uns bagulho aqui Falei, chegou, chegou, galera Agora eu vou ficar monstro Tinha sessenta caras lá Mandei a foto dos venenos Pra quê, filho? Os olhos gordos já bugou Passou dois dias Os homens invadindo meu barraco Tava batendo rango lá O pré-treino De repente Chegou os homens invadindo minha casa, mano Prendeu Tipo, você foi Como que ia ficar preso, pai? Mano, o bagulho foi louco, filho Foi louco E tinha academia lá? Tinha nada Tinha uns pezinhos de De, de, como que fala? Garrafa com água Comecei a treinar lá Os caras já grilou, já, filho Os presos da fora Treina nós aí Treina nós aí Você dormia com um no 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 quartinho ou vários? Mano, era uma cela com com 16 jegas que fala, né? Tinha cama Só que tinha 56 caras, filho, na cela A gente sempre pensa Dormia todo mundo no chão de valete Um do lado outro E uns ficavam em pé, mano Tinha que ficar em pé 3 horas Aí acordavam um pouco E outros dormiam Outros ficavam em pé 3 horas Revezavam, filho Dava pra tomar banho lá? Só tem um buraco lá em cima na parede Pra todo mundo tomar banho Que sai água E um buraco no chão Pra todo mundo cagar O bagulho é novo, filho Feio, feio E os novatos Dormem tudo lá no fundo, filho Na beira do boi Eu, quando eu era novato Eu dormia lá no fundo E a cremosa foi parceira, mano Ficou junto com ele? Foi e colou junto Levou os randos Levou as duras, né? A comida A comida, ela é ruim pra porra, filho É horrível Mas tinha proteína, pelo menos? Tinha nada Só carbo, filho Só carbo De manhã cedo Vinha um pão Pão duro Com chá aguado Na hora do almoço E você tem mãe e pai, cara? Tenho, pai E esse cara ficou pistola Caralho, meu filho preso Não, meu pai ficou louco Meu pai e minha mãe São de igreja Desde quando eu nasci, tá ligado? Ficou ruim, deu ruim Ficou ruim, deu ruim Aí só que a cremosa Fortaleceu, filho Ficou junto lá Foi parecida pra porra Eu saí Fiquei seis meses De tornozeleira E era ruim Ficar com a tornozeleira? Mano, horrível Tem horário pra ter em casa, filho É das seis da manhã Às sete da noite Que você pode sair Você descobriu esse horário Já começa a pitar Os caras já te ligam Igual vagabundo Você sabe que você tem Tem horário pra ter em casa, não? Caralho, pai E você já tem que sair vazado Porque senão já dá como Foragido, filho Entendeu? Aí recebeu convite Pra casa maromba Aí metou Aí eu fiz uns vídeos Contando esse BO, tá ligado? Os caras que me Que tentou me derrubar Na verdade me regeu, filho Falei, agora Eu tava na bosta Falei, agora eu vou ter Que me levantar Dessa merda aqui Aí fiz uns vídeos, tá ligado? Ficar com a tornozeleira Falei, contei como é Que foi lá dentro Os bagunços Aí explodiu, velho Em um mês aí batemos Cem mil no Cem mil já, velho No canal Mano, eu demorei uns Três anos pra bater Cem mil, velho Sério, velho? Sério, pai Batemos cento e dez mil Hoje E Com cento de cedo Mas você sabe a pergunta Que eu vou fazer, pai? Hã? Você sabe a pergunta Que eu vou fazer? Não, não Saca aí pra nós Esse shape aí, velho Então toma, guri Agora vocês vão ver Então toma Nada vai parar nós Esse ano, gurizão Eu falei que vou chegar Na casa maromba Nossa, velho Com o bingo saltado Olha o tamanho do bingo do pai Se liga Parece uma orelha, velho Mano, isso aqui é uma hernia, pai Arranca isso aí, velho Eu tô na filha do SUS Mas você tá ligado Mas você é pobre e louco, filho Mano, arranca isso aí, brother É uma orelha, velho Parece um nenê nascido É uma laranja Que tá saindo pra fora Mas você não tem medo De estourar, não, velho Mano, isso é que o médico falou Mano, quando você for treinar Coloca uma cinta Essa porra vai explodir Aí você tá fudido Vai ter que sair pro médico Correndo Então arranca isso aí, velho Será que eu não consigo As parcerias pra você não, velho? Então, pai Diz que a cirurgia é bem simples, mano É 20 minutinhos Só, já era Só que o SUS Você tá ligado, filho É 3 anos na filha E não tem nenhum médico ainda Que me apaixonou ainda Não, ainda não Mano, 3 semanas atrás Eu tinha 3 mil seguidores no Instagram Eu não era ninguém, filho Não tinha canal no YouTube Não tinha nada Um mês lá atrás E essas tatuas? Vamos terminar? O que você acha? Mano, esses aqui Tudo de cadeia É sério? Não, eu tô zoando É tudo fiz com os parceiros lá Tá ligado? Pé de casa Tem o coração no peito, velho Coração no peito, pai E por que, mano? Você chegou shapeado lá na cadeia E os outros caras, mano? Eu cheguei shapeado, tá ligado? Os caras falaram Esse cara que é Raul Raul aqui que passa cartão, né? Eu grilei Eu falei, mano Chegar lá Eu nunca fui preso Eu falei, chegar lá Vai ser pancadaria Os caras vão ver se bombar Primeiro que vai ter porrada Eu falei, vou chegar lá bugando, mano Eu cheguei Já abri a dorsal, tá ligado? Aí eu entrei na cela Assim, os caras tudo molhou Eu falei, porra, mano Esse bombado aí Aí todo mundo ficou olhando, tá ligado? Aí os caras falaram Seu bombado Você não é da choque não, né, velho? Eu falei, você tá louco, mano? Eu entrei com a cabeça raspada Porque os caras raspam a cabeça lá Falou pobre e louco, né? Falou se eu fosse dar choque Eu ia estar aqui preso aqui Com vocês, pai Eu sou pobre e louco Aí já entrei lá, tá ligado? Pegou moral com os caras lá? Vixe, fiz amizade Os caras já queriam que eu treinasse eles Comecei a treinar os caras lá Tá ligado? Na hora do sol Só que deu os colete Fica grilado Os colete falou Vixe, esse bombado Tá querendo levar os caras pra grupo Fazer grupo frio Ele vai deixar os caras bombados aqui Vai fazer uma rebelião aqui Vai foder o bagulho Aí os caras, mano Para, para de treinar os caras Senão vai dar biopsia Eles vão te dar bonde pra máximo Aí eu parei, mano Eu falei, pô A dieta já tá ruim aqui nessa porra Nem flexão fazia de manhã? Não pode treinar Vai tomar no cu, chapeia Aí eu falei pra minha mãe, amor Ela foi me visitar Ela falou, amor Traz cemão pra mim Porque ela vende os bagulhos lá, tá ligado? Tem um bagulho que vende Leite, ovo E não tinha um frio grelhado, não? Não tinha, pai Tinha ovo e leite Aí eu falei, amor Traz cemão pra mim Pra pelo menos fortalecer a dieta, né, mano? Aí comecei a tomar um litro de leite por dia Comer os ovos crus mesmo Só que deu uma caganeira, pai Nossa Uma torta de barriga da porra E tipo assim, mano Imagina Uma cela com 50 malucos Peraí, pai O robôzão tá passando Pô, louco o robôzão Robôzão, pai, lá Ó, o robô, pai Sabe o que é que é o robôzão, pai? Frago, pô Aquelas matando mostra É, pai Já vi, já vi Tem que parar Tem ele ali aqui na quebrada Passou o robôzão Você tem que sair Botar já O rosto na janela Esse é de lei De lei Aí comecei a melhorar minha dieta Mas aí dou uma dor de barriga da porra E tipo, 50 caras dentro da cela Os caras chapou Não, esse bombado tá fedido demais Lega a mão Eu tava podre, velho Aí me mandaram pra outra cela lá, tá ligado? Aí outra cela tava mais de boa Só que mesmo assim, mano Eu não vi, eu não vi Eu tô de boa Não quero mais saber de cadeia Eu quero Só meter o shape Não tem dinheiro Mas não vai muito meter o shape Foda-se Natural lá, pai Natural, pai Tô de boa Não vi E você tá natural agora, não? Tô, bom Como manter essa pedra aí, pai? Ah, pai, João Você tá ligado Não me duvida Tomar as delas Mas o que mais foda É se o umbigo É o umbigo do Não do gig Os caras falam Eu não tenho medo não de correr Pode pôr o dedo? Pode, pai Perto que desligue Calma, eu tô com medo, velho Aí que isso Aperta a pôr Entra pra dentro Nossa, mano Mano, aí Quando eu fizesse fazer força Você tá pôr o assalto Pra fora, velho Mas então Quando eu fiz o convite Pra ele vir na casa maromba Você já falou não? Falou não, não vai Não, não, não Na hora que ela foi pesquisar O que era a casa maromba? E aí? Aí ela viu as minas lá Ela tinha pôr Ela falou Que pôr é essa? Esse amor de mulher aqui Falei, amor de mulher gostosa Maromba lá Não vai, não vai Não tem um amor de mulher gostosa lá, amor Você vai pra casa maromba? Falei, não, amor Calma aí Se eu for Você vai junto também Entendeu? Porque você fortaleceu comigo Na hora que eu tava na merda Você vai tá comigo lá no bagulho Verdade E você fez o convite Já chamando eu e ela Falei, porra O Toguro foi firmeza mesmo Já mandou a passagem em dela É um bagulho louco Deixamos nossos filhos Dois Aí foi com quem lá? Tá com a minha mãe Mas é oportunidade, né, galera Tem que entender E aproveitar A galera aí Você já conhece A rapaziada da casa aí? Mano Eu conheço ela pelo YouTube, pai Vejo os caras no YouTube Que isso aí, viado? Que isso aí, Gabi? Qual foi? Que que vocês estão fazendo, velho? Que louco, velho Aí tá assim Falando assim Eu vi que você chamou Alguém do Acre, moleque Cheipado Cheipado não, cara Eu acho que a Gabi Vai levar ele pro mau caminho, velho Tô deixando ele mais à vontade, meu irmão Tá conhecendo ele É Cíndia, dá um jeito, hein, pô Eu não sei de nada A Gabi é terrível O nome da Gabi Não é mais menina de quebrada É menina terrível Terrível Paixão As meninas estavam comentando É que a Cíndia é irmã da Ana Irmã da Ana, parece? É, diz que é irmã perdida Na maternidade Pai, tem uns vídeos pesados pra você Fazer com você Um deles, pai É andar sem camisa na favela Sério, louco Cheipado, pai Cheipado, pai Mas sério mesmo? Fazer uma traduzão? Chegaram os caras e falam Irmão, já fui preso, pai Cara, qual a chance, pai? De horneteira? De horneteira, tá Ô, XJ Qual o que você quiser, pai Mas tem que ser em camisa Mas qual que vai chamar mais atenção, pai? A horneteira ou shape? Shape, obviamente, né? Então, ou o umbigo Caraca, velho Mas eu tô com medo dessa parada A gente vai arrancar isso aí, velho Mano, o médico falou pra mim usar síndrome Ele falou Mas se eu for treinar Coloca síndrome nessa porra Mas não tem, filho Então treina assim mesmo Foda-se Quaseada Você que não acompanha Se inscreva no canal Tá o que? Marumbeiro, pobre e louco É isso mesmo? Marumbeiro, pobre e louco Mano, vai vir muito Essa gíria pobre e louco Eu utilizo faz tempo, hein, pai? Pobre e louco Faz não, mas nós é pobre e louco Faz tempo Eu vou falar o meu significado de pobre e louco Ou você fala o seu, fechou? Tá Fazeada, pobre e louco, mano Quando eu posto no Instagram É aquele cara que não perde a essência Independente se ele tá rico De Lamborghini, de hornete É o cara que sempre vai buscar, mano Ficar shapeado, sem camisa e tumultuar Não é o dinheiro que vai causar É a essência pobre e louco, pai É colar no casamento E trazer bolo pra casa, velho Mesmo você tendo dinheiro Pra comprar o bolo E no seu resumo, pai Mano, o pobre e louco É o cara que não tem dinheiro pra nada Mas ele não fica dando desculpa O cara vai atrás, filho Entendeu? Não tem dinheiro pra meter o shape Mas ele faz com o que tem Se tiver arroz e ovo Ele come o que tem Vai treinar mesmo assim, entendeu? Não fica aquele cara Que fica só reclamando Ah, não treino porque não tem dinheiro Eu não treino porque não tem dieta Foda-se Mas é pobre e louco Não vai conquistar toda essa porra Esse é o meu significado, tá ligado? Então é isso, rapaziada Acompanha os vídeos aí Porque tem vídeo pesado, pai Vai vir muita ideia Mostra pra nós bugarmos em São Paulo Pode te levar num clipe de funk, pai Demorou, pai Você já tá de Juliette já, ó Chegar bugando, imagina? Ela tem que levar a cremosa na praia também Nunca viu a praia Qual a chance de você liberar o menino por um rolê comigo Eu e ele só Pra você ficar de boa dormindo A gente vai estudar a plataforma, pô É zero? A chance é zero, amor? Bom, depende se as meninas me levarem pra algum lugar E aí, pai? E aí? Pô, você tá tirando a favela, amor Não, pode falar Isso aí ele liberou Bora, pai Aí tá tirando a favela Um dia, pai Você não confia? Aí não via Aí Você não confia, irmão Você não confia o que é quebrado Essa menina é de quebrada Tem que confiar, pai E aí, pai? Não, eu tô de boa Vamos, pai Aqui em São Paulo os caras é ligeiro, filho Aqui em São Paulo os caras são vícios Mudou, né, pai? Vamos, pai, um dia Aí tá tirando a moça afada Aí o que virou, né? Não rola, não rola Ainda vai bugar junto, eu ia As meninas, você não toma conta dela? Eu cuido, cuido de verdade Não, não Não, tipo Não, sabe o que eu vejo das meninas da casa? Não, não, não vira, pai Não vira, não vira É assim de tomar conta dela, pai Não, não, não vira Essas gurias bugam tudo Onde chega? Você tá louco Não vira, não Então o ciumento da relação é você, pai Ah, pai, você tá ligado, hein? Aí depois é eu que vi atrás, né? É A gente tá faz quatro anos na luta já, entendeu? Ele falou o quê? Vou deixar ela sozinha lá, nada É, também tem isso Ô, tá queimando aí Tá mesmo Então é isso, rapaziada Quero ver o que vai vir esses dias aí Ah, eu trouxe você pra treinar Não foi pra namorar, não Mas eu tô exerciando a minha função de treinar Entendi Já deu logo aí Tá treinando, mas também tá curtindo Já foi bom casal aí na casal Aron? Sei lá, não é amizade com a mulher Aí já foi bom casal Aí já foi bom casal Olha essa ideia de eu deixar vir sozinho Então, pai Só uma casal, então Não, mas aí tem que deixar ele assim, ó Essa forma casal pra quem é solteiro, galera Não, mas ele não quer casal não, pô Espero eu, né Só amigo, só Galera, acompanha a rede social Rede social tá diferente, né, pai? Tá Renato? Tá Renato Lopes Apolo com dois L Por que não foi pobre louco lá? Não deu, não? Então, pai Eu tava pra dizer essa possibilidade É que os primeiros vídeos que eu fiz Eu tô ganhando de mulher É o Renato Lopes Apolo É que Renato Lopes Apolo É que Renato Lopes é o nome É o Renato Lopes Apolo Aninha Martinez, 2019 Entendi Cadê seu celular, pai? Que você grava uns vídeos aí Mano, meu celular é esse aqui, ó O que você reclamar no ar? Então, pai E você grava disso aqui, velho? Cara, pra você ter uma ideia É coisa de Deus o bagulho mesmo Porque eu gravo disso daí Não edito nada Não sei editar E já mando dinheiro pro YouTube, pai Eu também faço assim, pai Mas nós vai Acredito no teu guru, pai? Mano, bota o tempo Nós vai descolar uma parada pra você Porra, vai salvar o pobre louco Não digo hoje, né? Amanhã, daqui um mês Mas eu vou arrumar pra você Não, pai Não dá nada não Que pode ser daqui um ano Mas o que você mais tem Que é uma galera mais precisa Você já tem que sobra, pai Que é carisma Então, pai Isso que eu falei Você já tem um celular bom Fala isso pra rapaziada Tipo assim A galera cobra Ah, o áudio tá ruim Mas mesmo assim A gente vai continuar apostando Do mesmo jeito, filho Desse celular aqui De qualquer outro Hã? Tem pinopipa? Mano, eu só tenho muita pipa Quando eu era criança E agora? Não tem mais em Curitiba? Nunca mais, mano Curitiba não, Mato Grosso? Nunca mais Você mora em Mato Grosso, é isso? Mato Grosso do Sul, Campo Grande Tem que ver, pai Então é isso Eu já vi uns vídeos Estão faltando pipa Com o Felipe Franco aí Então, vai brotar? Demorou, filho Qual a chance de a gente Irmã o Felipe Franco Com treino, pai? Demorou o Felipe Franco Só colar, pai Se você acha que você aguenta Vai passar uma temporada com nós Segura convidou nós Vem bugar aqui, pobre louco Eu já colei na hora Pai, mas você vai ter que colar Na quebrada com nós Fazer um treino na quebrada Mãe, eu quero fazer um card Amanhã, 5 horas da manhã Sem peito de Juliette Ninguém vai entender nada Vou estar andando na mocinha Cadê o muralha, pai? Liga pra ele Será que vai dar B.O.F.? Vai dar na quebrada aí? Sei não Não conheço ninguém de Juliette 5 horas da manhã? Amor, amor Cuidado, hein Voltar pra B.O.F. Sei não, rapaziada Sei que vai vir coisa boa pra vocês Fideliza no like Fideliza no comentário Se você ainda não acompanha A rede social do Pobre Louco Vou deixar aqui pra vocês Fideliza que vai vir coisa boa Mano, senta o dedo no like Acompanha nós Que vai vir muito conteúdo da hora Beleza? Já se inscreve aí Se não é inscrito E foda-se Vamos meter o louco Tchau 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 Tchau